Então, meninas, nós vamos fazer um hambúrguer, um hambúrguer bem saudável, bem saudável, para quem faz aqui, gente, para quem faz louca, bem, para quem faz louca. Bem gostosinho mesmo, né, para aquele hambúrguer que a gente, já está aqui a carne, ela está com essa cor, porque ela está com o suco de um limão, tá? Então, a gente já está aqui a carne com o suquinho de um limão, que a gente, tá? Esse produtinho aqui, eu comprei, e ele é bem legal, tá? Bem desmontadinho, daí eu montei, ó, e aí é aqui dentro que eu vou montar os nossos hambúrgueres. Por enquanto, vai ficar aqui. Eu já deixei uma chia, ó, hidratando, tá vendo? Vai ser colocado aqui, essa semente de chia. Mais ou menos, umas quatro colheres de sopa, tá? Vai ser colocado aqui, a semente de chia. Agora, eu vou utilizar também, salzinho, já com alho. Vou usar o alçafrão ou a cúrcuma, como você quiser chamar. Vou usar o chamichurri. Duas colherzinhas bem cheias. Pimentinha calabresa. Esses temperos, obviamente, são a gosto. Cada um faz como você acha que gosta e que deve fazer. Uma pitadinha bem pequenininha de pó de gengibre. Vamos usar dois ovos, que nós vamos quebrar aqui, pra não ter surpresas. Apesar que os ovos são bem fresquinhos, é daqui do sítio mesmo, das galinhas do sítio. Ok? Dois ovinhos. Vou picar um bacon, que eu vou colocar aí, pra dar sabor. A farinha de quinoa. Ó, vai nos ajudar, então, também a dar essa liga. Bora lá, começar a mexer tudo isso aqui. Olha só, se isso aqui não é um hambúrguer maravilhoso, que você vai estar oferecendo pra sua família, com muita, muito, muito mais qualidade. Gente, aqui, ó, não tem outro jeito, é com as mãozinhas mesmo, tá? Então, vou agora amassar bem. Mexendo bem pra essa chia ficar bem mexidinha, bem, muito bem. O ovinho, ele ainda tá muito molhado. Então, eu posso botar aveia, eu posso colocar linhaça, eu posso colocar mais um pouquinho da minha quinoa, que é um grão de excelência, chamado rei de todos os grãos, né? Então, vamos lá. Mais uma quinoa. O cheirinho dele cruzinho, assim, ó. Só tá maravilhoso. Você precisa ter o aparelhinho? Não precisa. Você pode fazer os bifinhos, né? E moldar na mão. Eu comprei só pra ser mais rápido e mais prático. E pra ficar tudo do mesmo tamanho. Só por isso. Já tá bom, já não tá muito molhado. Tá? E já não tá nem... Nem muito seco demais também. Tá bom pra começar, então, a moldar ele. Vou apelar a mão. Você vai precisar de um saquinho plástico zeradinho, assim, ó. Tá? Sem uso. Limpinho. Aqui. E vou começar, então, a moldar o nosso hamburguinho. Aqui no nosso... Na nossa hamburguerinha. A modeladora pra hambúrguer. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar um plástico desse. Ó. Tá? E eu vou abrir. Vou abrir aqui. Vou abrir aqui. Ó. Ok? Uma vez ele abertinho, assim. Eu vou vir aqui, ó. Vou colocar aqui. Tá vendo? E eu vou vir agora com as porções. Mais ou menos. Reguladinha, né? Então, vamos lá. Bora lá. Estou usando essa moldeirinha pela primeira vez com vocês. Então, talvez eu não acerte em tudo. Mas, vamos tentando. Olha aqui, olha aqui, olha que legal. Olha que máximo. E agora vai pra geladeira assim. Tá vendo? E aí, olha lá. Vamos ver. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá.